O aspecto que mais influenciou para o aprendizado, no meu caso, é que eu identifico a variedade das tecnologias apresentadas. A metodologia, como foi apresentada, acaba despertando no aluno um interesse em conhecer cada vez mais metodologias diferenciadas para melhorar a educação. Então, o AVA, ele é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, ele é a base do ensino de distância, é o local onde vai acontecer toda a interação do curso. O curso ajuda a gente na disciplina, no desenvolvimento da disciplina, a criar as etapas para que você torne o curso cada vez mais interessante para o aluno, para que ele possa realmente se envolver na atmosfera do curso. O papel do docente e do aluno tem um papel fundamental no desenvolvimento do curso, ou seja, ele vai contribuir com as suas experiências para engrandecer a experiência dos colegas. A metodologia do IAD, além de ser muito interessante pela questão da possibilidade de você adaptar o seu horário, conciliar com outras atividades, sejam elas suas atividades profissionais ou educacionais, você consegue estabelecer o seu ritmo de trabalho. Quando você começa a conhecer as novas tecnologias, você acaba se motivando a aplicar essa tecnologia para cada vez mais desenvolver a forma de passar o conhecimento para o aluno. Eu recomendo o curso do NTME por uma questão óbvia, todos vocês que acreditam na educação e na possibilidade da tecnologia de melhorar o desempenho dos nossos alunos e melhorar até a sociedade, por que não, é uma grande oportunidade de conhecer as novas tecnologias e aplicá-las no processo de aprendizagem dos nossos alunos. Obrigado. 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 Obrigado.